Câmera com baterias carregamento solar, olha a placa solar, tem um vidro aqui com relevo e aqui que armazena as baterias, não acompanha as baterias, você tem que comprar a célula, produto de ótima qualidade, o acabamento, é uma câmera prova d'água para ficar no tempo. Aqui é metal, alumínio, aqui também alguma liga de metal que parece alumínio, aqui é plástico com reforço de latão, aqui é plástico e aqui é plástico, mas essa parte aqui é de metal. Esta câmera vai utilizar 6 células 18650 de íons de lítio, então isso já mostra para nós que ela vai ter uma excelente autonomia. Ficou assim, pessoal, a instalação, 4 parafusos, 4 buchas, testando ao longo dos dias, deu para observar que até mesmo nos dias nublados e com garoa, ela continua a fazer o carregamento das baterias, provavelmente com menos intensidade, mas carrega. Estou filmando aqui com ela, ela está na iluminação aqui por infravermelho, vamos ver se a gente consegue falar com ela para a gente testar o áudio. Olá moça, boa noite.